De todo o mundo Quero viver meu presente E lembrar tudo depois Nessa vida passageira Eu sou eu, você é você Isso é o que mais me agrada Isso é o que me faz dizer Que vejo flores em você De todo o meu passado Boas e mais recordações Quero viver meu presente E lembrar tudo depois Nessa vida passageira Eu sou eu, você é você Isso é o que mais me agrada Isso é o que me faz dizer Que vejo flores em você Eu sou eu, você é você Que vejo flores em você Eu sou eu, você é você Eu sou eu, você é você Eu sou eu